Ela vem te tapar na cara, ela vem te tapar na bunda Eu te busco sista e te devolvo nasce Ela vem te tapar na cara, ela vem te tapar na bunda Eu te busco sista e te devolvo nasce Ela vem te tapar na cara, ela vem te tapar na bunda Eu te busco sista e te devolvo nasce ela vem te tapar na cara, ela vem te tapa na bunda eu te busco o ciste e te devolvo nascer ela vem te tapa na cara, ela vem te tapa na bunda Eu te busco, sinto e te devolvo, não sei ela Ela quer te tapar na cara, ela quer te tapar na bunda Eu te busco, sinto e te devolvo, não sei ela Ela quer te tapar na cara, ela quer te tapar na bunda